Ele surgiu no São Paulo junto com o Expressinho Tricolor. Sobre o comando do Muricy Ramalho, foi campeão da Copa Comebol, campeão paulista e também fez história no futebol europeu. Foi campeão também com a Seleção Brasileira de Futebol. Mas afinal, que fim levou o Bordom? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. Marcelo José Bordom, mais conhecido apenas como Bordom, nasceu em Ribeirão Preto, em janeiro de 1976. O Bordom começou a carreira no São Paulo e logo adquiriu destaque no Tricolor, tendo participado das conquistas da Copa Comebol de 94, da Copa Master da Comebol em 96 e do Campeonato Paulista de 98. É injusto, mas há quem diga que a passagem do zagueiro pelo São Paulo serviu mais para fins financeiros do que pelos objetivos técnicos. Contestado pela torcida, ele teve na sua negociação uma fonte de altas cifras para os cofres do São Paulo. Mas nem de longe o Bordom foi importante para o São Paulo apenas pelo dinheiro. Ele era muito bom zagueiro sim. Prova disso que Bordom foi contratado pelo Stuttgart da Alemanha no final de 99. Devido às suas boas atuações no clube, o zagueiro trocou o Stuttgart pelo Schalke 04, também da Alemanha, em julho de 2004, por quase 3 milhões de euros. Valores esses que eram muito altos na época para um zagueiro. Bom, a fase do Bordom era tão boa que o Carlos Alberto Barreira convocou o zagueiro para a Copa América de 2004, onde ele foi campeão com a seleção brasileira do torneio. Você deve se lembrar daquela Copa América de 2004, não é mesmo? E pelo Schalke 04 da Alemanha, o Bordom se firmou e tornou-se ídolo, formando uma defesa sólida, ao lado do sérvio Miladen Kisladif, sempre jogando firme, seguro e tendo um papel de liderança. O Bordom foi o capitão do time na temporada 2006-2007 até o verão de 2010, quando ele enfim deixou o clube e foi para o futebol no Oriente Médio. Ele foi anunciado pelo Al-Hayam do Catar em julho de 2010. No entanto, o Bordom só jogou por lá por uma temporada, e logo depois ele resolveu se aposentar. Devido a sua idolatria no Schalke 04, o brasileiro realizou o último jogo como profissional na Ventus Arena, para se despedir dos torcedores. Após a aposentadoria, o Bordom retornou ao Brasil, e hoje ele vê os filhos seguirem os passos do pai no caminho do futebol. Hoje, os dois filhos do zagueiro jogam profissionalmente, o Felipe e o Ricardo, que defendem a ferroviária. O Bordom, depois de aposentado, ainda participou do campeonato de Master pelo São Paulo, um torneio realizado no Monumbi, e foi campeão junto com outras lendas do Tricolor, jogando contra jogadores que foram lenda em times como o Bayern de Munique, Barcelona e Borussia Dortmund. Mas e você, se lembra do zagueiro Bordom? Sabia que ele tinha sido campeão com a seleção brasileira? Ele teria vaga no seu time? Deixe aqui nos comentários, não esquece também, claro, do like no vídeo, e quanto a mim, você já sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, obrigado por acompanhar, valeu, um abraço e tchau, tchau.